Aí, tropa, mais uma vez, lá aí, ó, hoje vai ter joguinho, Gabigol foi relacionado dessa vez, né, não, Gabi? Tem que dar o melhor dele, tá, ele é o nosso goleiro, tropa, com esse cara aí, entendeu? Relação, tropa, foi o Davi, Davi foi relacionado com esse jogo aí, mano, vai ser estréia dele no Palácio, Mascote foi relacionado e o Iago foi relacionado também, mano, que eu levei mais quem não foi para outros jogos. O Tayronio foi relacionado no gol, o Lai foi relacionado para o árbitro. É isso, ó, tem que ser assim, mano, já tá sem juízo. Ó, olha o dia do McTank, não tô sentindo a dor, o cara quer ficar parado muito no ouvido, hoje eu vou saltar um futebol. Eu quero que o Juju, quero que o Juju, quero que você siga até a tampar na mão, mano. Tropa, o Juju contra o FC Cascavel aí, mano, vai ser jogo, jogo bom, filho. Vamos tentar ganhar no sub-13 também. Tá aí, mano, tá? Não, o Neil. O José não foi relacionado, não. Não foi, não. Nem o Neil. O Neil ainda não foi para nenhuma relação, né, mano. Não. Mas vai ser aí, né, mano, que tem que continuar treinando, filho. Ô, segunda-feira você não der para me ver, porque vai ter jogos. Que jogos? Jogos escolares. Se é dois, jogos escolares já acabou, filho. Não, vai ter mais, sem juízo. Vocês foram campeão? Campeão. É só para quem for campeão vai ter o... Segunda fase micro-regional, né, não? Ô, Interclass, que você tá falando. Então, rapaziada, do lá aí, mano, ele vai ser auxiliado. Ele era para ser meu auxiliar hoje, mano. Ele foi um excelente auxiliar contra a tropa do fogo. Mas como não tem juízo, ele vai apitar, mano. Campeão. Vamos embora, vamos ligar, vamos ligar. Vamos, Gabigol, vamos, Gabigol. Tem cidade. No cone, Gabigol, no cone. Traz com aqui. Aí, parou, vem, vem, vem. Fica três lá e três aqui, rapidinho. Fica três lá, seis, três lá. Seis, três lá. Vamos para cá, então, Tayo. Aí, leva até ali. Um atrás do outro aqui, né? Fila, fila, né? Um de lá, um de trás do outro, mano. Fila. Aí, fila aí, fila aí. Amor da vida. Vai, vem, vem. Vai para lá, vai para lá. Aí, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, para cá, para cá. Aí, isso. Domínio de sobra, domínio de sobra. Aí, ó, domínio. Isso. Vai, vai. Mais rápido, vamos acelerar isso daí. Abre, abre. Vamos embora de quarto, vambora de novo. Vamos embora de novo. Rapaz, ó. Que milha, troca. Vamos embora. Eu aprendi que você é louco. Vamos embora para dentro. Aí, a gente pega aqui agora. Os indianos estão aqui, não é? Aí. E aí, essa, galera. Obrigado, bro. Fica bem, fica bem. Tá barato? Aí. Vamos embora até ali, ó. Dois para frente. Vamos começar daqui. Vai. É. Agora vai assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é melhor fazer uma de direita ou uma de esquerda, não? Não, vai uma de direita ou esquerda, não é bom? Agora, agora, hein? Boa, Tayron. Já, treina só isso. Ih, Gabigol. Caprichar, mano. Agora, agora. Direito. Não, corre para o direito, Gabigol. É porque veio na esquerda, velho. O time dos caras aí, tropa. FC Cascavel, Serpentina aí, mano. Desafiou o Palácio, vai ser hoje. Você chamou, irmão. Olha o barato traidor aí. Mas me chamou. Nem me falaram que eu achei que você tinha colocado isso aí. É de esquina. Não, pode pegar na linha de esquerda, né, então? Isso. Diba o direito aí. Oi. Eu posso dizer que eu fiquei na esquerda já. Agora é a esquerda. A próxima. Boa, Laço. Boa. É isso aí. Chegar no jogo é isso aí. Vamos embora. Bora, Gabigol. Agora você traz para a esquerda e fuzila, filho. Rola a rasteira assim para ele dominar. Domina, domina e sai. Certo, né, Tayron? Está faltando jogador nosso ainda, tropa. Nós estamos esperando porque o bicho chega. Vamos embora. Esquerda. Vem, fica em pé aqui, Gabigol. Passa lá, mano. Passa lá, se parado. Vai mais um. Movimenta, movimenta, Priscil. Boa. Aí, vem o seis dois tacar agora. O seis sai. Vai marcar o seis dois. Depois eu ataca. Vai rodando, vai rodando. Vai. Movimentando, movimentando. 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 Atrás. Ataca o seis agora. Marca os dois lá. Perna e longa. Acabamos de treinar a passe. Isso, olha o jogo, olha o jogo. Boa, boa. Aí, vem atacar agora. Marca lá, vai, Davi. Capricho, não passe aí. Encosta, Priscil. Vai, vai. Vamos embora, vamos embora. Vai, a última. Chegou atrasado aí, troca. Pode ir, ataca agora o seis dois, né? Vai rapidinho, vai rapidinho, vai rapidinho. Parece perto, Gabigol. Isso. Tem que fazer, nós temos que achar espaço, cara. Um, dois, Gabigol. Um, dois, Gabigol. Isso, mascote. Agora de dedo, dedo. Isso aí, vai, vai. Marca agora, marca agora o seis dois. É dois, tempo de quinze, tá bom. Dois, de quinze. Controca. Não, põe esse botizado. Isso aí, gente. Sem leão. Ai, rapaziada. Não, não, não. Não, não. Não tem calão, não. Bora, rapaziada. Deixa eu ir embora aqui. Tô, tô de fogo. Olha, é que eu cheiro. Não tem que honrar, não. Deixa, entendeu? Bora, bora, gente. É atrás. É atrás. Atrás. Ai, deixa eu ir descansar, então. Por favor. Tá, eu já. Tá, eu já. Tá, eu já. Tá, eu já. Ai, deixa eu ir descansar, now. Por favor. Ih, já. Tá, eu já. Tá, eu já. Tá, eu já. Tem que ficar o sabe. Tem que ficar o sabe. Tem que ficar o sabe. Pega essa blusa aí, mano. Pega essa blusa aí, mano. Então, mãe, deixa eu jogar descalço. Não, mano, vai te ser busquisado aí. Não, não, não. Ele vai sair feio na foto aí. Ele vai sair feio na foto aí. Imagina a foto. Pessoal. Deixa eu começar aqui. Eu coloco, mano. Então, eu vou jogar. Regoçar, mano. Se eu começar, deixa eu tirar aí. Se ficar ruim, eu tiro. Já é? Já é? Ó, rapaziada. Mano, vamos chegar pra mais um jogo. É dia 9 lá, cara. É dia 9? Não, não, não. Por que você não deu uma carona pro cara? Por que tá de bicicleta, filho? Por que tá de bicicleta, filho? Por que tá de bicicleta? Por que tá de bicicleta? Não, rapaziada. Mano, tamo chegando pra mais um jogo, troca. Presta atenção no quê? Abraça o cara, abraça depois que você gosta aí. Rapaziada, tamo chegando pra mais um jogo. Nosso capitão hoje vai ser o Pernilongo mais uma vez, quem é mais velho de casa aí. E, mano, é o que eu falei ontem. Foi o que eu falei ontem antes do jogo pro time do Cielão, rapaziada. Vamos ser felizes jogando, galera. Vamos ser felizes dentro de quadro. Vamos fazer o que a gente ama, entendeu? Agradecer a Deus mais uma oportunidade. E, mano, a gente precisa do resultado hoje, mano. Sub-13 perdeu o último jogo pra Tropa do Fogo aí, galera. E o Sub-11 ganhou, mas Sub-13 ainda precisa de vitória. Na relação hoje eu trouxe a Priscila, mano, pra poder tá fortalecendo aí, dando oportunidades pra ela. Trouxe também o Dibo, que compareceu em todos os treinos pro Figo. E trouxe o Luquinha de volta, porque a gente vai precisar dele. Porque teve gente que não veio, João Lucas, eu relacionei e não veio. Hoje era um jogo mais de força, troca. Então, mas eu vou ouvir com o Luquinha, mano, que a gente vai precisar da ousadia dele na frente. Entendeu, galera? Tem aqui também o Davi, Pernilongo. Todo mundo aqui, todo mundo tem capacidade de jogar. Eu vou começar com o time titular, mas quem tiver de fora vai tá entrando ao longo do jogo, mano. E é quem tiver no banco, tá motivando quem tá jogando, galera. Entendeu? E o tempo todo, rapaziada. Se eu ver alguém que não tiver correndo dentro da quadra, eu vou tirar na hora, mano. Entendeu, Luquinha? Ouviu, né, mano? Ouviu, né, mascota? Todo mundo ouviu? Se eu ver que não tá correndo, não tá dando sangue, não tá dando raça, mano. Igual o Leckgoo tava naquele dia. Vou tirar na hora, troca. Então, é... Momento de seriedade aí, rapaziada. Entendeu? É, o time que vai começar hoje vai ser Pernilongo, o Davi. Era pra ser o caixa d'água, né, rapaziada? Mas ele não chegou ainda, que é o novo reforço que vocês vão conhecer aí. Ele vai ter que subir, queimou, que arranca a touca ainda. Mas então vamos... Você vai colocar o tênis, hein? Não, deixa eu jogar... Não, mas não pode jogar descalço. Então já é, eu vou jogar de boot não, meu. Você vai ver, vai ficar ruim pra caralho. Mas vamos começar, troca. Com o Pernilongo e o Davi atrás. E na frente... Um no kill. Depois eu vou mudando. Passa o time. Você, 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 você. Olha lá o caixa d'água. Olha lá o caixa d'água. Não tem outra chuteira. Olha lá o caixa d'água. Olha lá o Thiago. Ele vai jogar descalço. Esse bootinho que tá no seu pé. Passou o caixa d'água. Rapaziada, então, mano. Eu trouxe novo reforço aí. Quando vocês viram sobre três, você era uma fase ruim perdendo. Então eu trouxe o caixa d'água, mano. Entendeu aí? Seja bem-vindo ao Barraço da Azar. Vou colocar o tênis aí, mano. Olha lá, então... Vai ficar treinando com o normal não, mano. Quem? Barato, né? Barato caiu o lance, troca. Barato ali, irmão, lá. Vem treinando. Não, deixa ele. Ai, ficou gostoso. Acho que... Não, então eu vou mudar, troca. Já vai mudar, mano. Porque eu vou começar o caixa d'água, mano. Entendeu? O tênis vai se... Atrás do cê, o caixa d'água. E na frente, o... Pernilongo do tênis. Pernilongo do tênis. Pernilongo do tênis. Pernilongo do tênis. Põe, põe. Põe, 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 põe. Não, mano. O Ito já tem longe. Então tá bom. O bagulho até dá um coxinho. Mas tá bom. Eu vou jogar pra cima. Você vai ver. Ei, rapaz. Luquinha. Suas reclamações com a chuta. Tava na rua. É lógico, mano. O bagulho tá com um pastor no meu pé. Aqui. Dá um chute na bola. Eu vou começar de chuteira. Mas, o Ito, cê vai ver que vai ficar ruim. Cê vai ver que vai ficar ruim. Mas tá bom. Vou abrir. Ei, Pernilongo. Nem se você tivesse com meião em ela. Oi, o Ito, cê não tem nenhum meião, não, mano? Põe lá. Quem não for jogar, mano. Tô lá, quase aí. Quem não for jogar, rapaziada. A gente tá quase aí. Tem três. O time aí, rapaziada. Tem que ficar no banco, tê? Tem que ficar no banco. 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 Vai ficar na água e o do Davi atrás. Então é assim, é assim. Vem, beijay. Vem, beijay. Olha lá, ué. Dá um chute no gol Dá um chute no gol Vem cá, vem cá os dois Vem todo mundo de novo aqui Confira e vem sem chute Vem todo mundo Vem rápido Rapaziada, vamos começar mais o jogo Como eu falei no começo Vamos jogar com intensidade Vamos jogar dando raça Não tem bola perdida Vamos fazer o nosso melhor Tem o Cassiadaro vindo para ajudar a gente hoje E o capitão falou alguma coisa Rapaziada, seriedade hoje Todo mundo correndo o tempo todo Vamos fazer gol Vamos embora E rapaziada, todo mundo confiando no outro Se viu o jogador que eu coloquei no jogo Troca a bola nele Entendeu? Vamos procurar se aproximar Procurar se aproximar A preta A laranja Não, mas depois nós resolvemos isso Se aproximar um do outro, galera E ser feliz de campo, mano Aproveitar mais um dia e ir jogando Mais oportunidade a gente tem O adversário vem aqui jogar com a gente Então, mano, vamos fazer o nosso papel Vamos fazer a nossa parte Fazer o nosso melhor, galera E vamos sair daqui vitorioso, rapaziada Todo mundo com a mentalidade Que a gente vai ganhar o jogo Se todo mundo tiver com a mesma mentalidade A gente vai sair daqui vencedor, rapaziada Então vamos pensar isso Vamos pensar positivo, mano Entendeu? Não tem bola perdida E saber O que falta para a gente às vezes, galera? O que falta para a gente também? Saber lidar Vamos supor, a gente abre o placar O que acontece? Às vezes o time do nada se embola, mano A gente não sabe Vai ficar rindo Não vai entrar no jogo, não Estou falando já Vê se também Entendeu? Então, tropa Seria dad, mano Fez 1x0 Continua jogando do mesmo jeito Fez 1x0 Continua da mesma maneira Se tiver que fazer 7, vai fazer 7, mano Fez 2 Está 0x0 Fez 4x0, mano A mesma coisa Está 0x0 Continua jogando do mesmo jeito Entendeu? E é isso, mano É gostar do contato também, rapaziada Quem não gosta do contato Não serve para jogar bola Então o juiz está aí para pitar O juiz está aí para pitar O que ele vê Ele vai pitar, mano Entendeu? Ele é da gente que não vai roubar para ninguém Ele vai pitar o certo E é isso, tropa E não quer dizer que um está com a faixa de capitão Que o outro não tem que falar, mano Todo mundo falando com todo mundo Entendeu? Então vamos embora Para nós que está no céu São desligados Seja nosso nome Venha nosso, nosso rei Seja feito o nosso contrário Assina a terra como o céu O pão nosso caderno de Deus Perdoa a nossa presença Assim como o meu Deus do ano Que liga o perdido Não deixe de caceração Vai lidar do mal, homem A permaneça de trás Seja o calvoso Bendita a sua vida A mulher Bendita o futuro Do nosso vento Seja a mulher A morte de Deus Um, dois, três Um, dois, três Rapaz, a time vai começar, mano Pernilongo e Davi e Caixa d'água Estreando hoje atrás E na frente O Pernilongo e o Luquim Se eu me dergou com essa chuteira Eu vou comemorar Se você me dergou com essa chuteira Você vai provar que chuteira não faz jogadinho Vambora Ô Luquim, chega aí Rapaziada, perdeu a bola Perdeu a bola Bota pra marcar Marca, pega E trope, no auxiliar O Uzi vai estar sendo o Moisés Aí Pega lá E o Pernilongo e o Pernilongo e o Pernilongo O Pernilongo e o Pernilongo O Pernilongo e o Pernilongo As camisas do Oce de goleira mesmo É, mano Vambora, mano Vambora Vamos, vai então Tirei pra cá Aí, parra 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 Ah, é, foi mal Tá aí, trope Dona do time do Cascavel O que você espera desse jogo aí, mano? Valeu, mano Um jogo muito bom Porque tá fazendo um bom jogo, né? Representar Cascavel Tá vendo? Fazer um bom jogo Uma boa partida, né? Esperar aqui que o pessoal vai arrumar, né? Boa sorte Bom jogo pra vocês aí Valeu É isso, trope Vamos, vai Calma, eu tinha olhado pra cima, mano Se eu fazer um gol É pra provar que chiquei Não faz jogador Vai lá Tá marcantinho, pula Rapidinho, rapidinho, rapidinho Olha o pernilongo Olha o pernilongo Um, dois, um, dois, Luquinho Um, dois, isso Boa Boa, pernilongo Foi isso que nós treinou, mano Atrás, atrás Começa, pernilongo Se não der Se não der, não força Perde aí, não, Davi O cara é mal que eu, meu filho O machinho tá precisando de um jogador ali atrás, trope, entendeu? Então eu trouxe ele Solta, solta, solta no caixa d'água Olha o ladrão, Luquinho Vamos, pernilongo Olha o Luquinho, é o Luquinho Vamos, pernilongo Raça, cara Aqui, olha o lado direito aqui Sem ninguém marcando Boa, caixa d'água Olha o tempo, hein? Audaz aí, ó, pernilongo Boa, Luquinho, agora? Tá bom, tá bom, tá bom Aperta, aperta, aperta a saída Aperta a saída Aí, é nosso, é nosso Como assim? Lá ou aqui? Tanto faz Rapidinho, pernilongo Rapidinho Mas e pra trocar? Ô, Luquinho Trabalha, trabalha Desanima não, pernilongo Desanima não, pernilongo Deixa a batinha não Boa, caixa d'água Ó, Luquinho Solta aí, solta aí No meio Vamos, pernilongo Vamos, Davi Boa, Davi As costas aí, pernilongo Ó o 11 aí, ó Sai, sai nele Sai nele Sai marcando em cima Sai marcando lá em cima Faz errar isso Faz errar Faz errar Ó, Luquinho Olha o meio, cara Isso, Davi Calmou, calmou Um, dois, um, dois, um, dois Isso, vai soltando a bola Isso aí Vem no meio, Luquinho Vem no meio, Luquinho De novo nele, Davi Boa, boa Olha o jogo, Davi Soltou, soltou Soltou na área Bolão Tem que fazer, Luquinho Aê Soltou, soltou Soltou na área Bolão Tem que fazer, Luquinho Aê Valeu, mano Corra pra chuteira Não faz cagador Valeu, valeu Valeu, valeu Porra Vambora Menor é pica, fi Vambora Vambora Sai marcando Sai marcando, pernão Eu sei ele na frente Eu vou ser ele na frente, filho Soltou, soltou, soltou Isso, isso, isso Vamos, pernão Nossa Aí você vai dentro Tá bom, tá bom, tá bom Aí você vai dentro do cara Aqui, pernão Aqui Ligado, pernão Ligado, pernão Tá com a mão na cintura já, cara Vambora Olha o pernilongo no meio Isso, excelente, Taironi Isso, pernilongo Um dois Bolão, Luquinho De novo, de novo, pernilongo Solta, solta, solta Um dois, um dois Vai tá pernilongo Vai tá pernilongo Até chegar no gol Calma, pernilongo Calma, pernilongo Rapidinho, Taironi Olha o meio, olha o meio, Davi Isso Bolão Vamos, pernilongo Ligado, pernilongo Bolão, caixa d'água Vamos, Davi Sem brincadeira, Davi Sério Olha o meio, olha o meio Chega pra receber Isso, soltando a bola Soltando a bola Excelente, Luquinho Atrás, Davi Começa, cara Vamos ligar, Davi Olha aí Vamos ligar Ô, Reda mais pra lá O banco, ele fica pra lá Pra dar um espaço Vocês dois aí, mano Só vocês irem pra lá Vocês dois Pra não atrapalhar o escanteio Lá, Iago Do outro lado lá, mano Ah, isso Boa, caixa d'água Soltou, soltou, soltou Bolão Ó, pernilongo Bolão, vamos Ah, deixa bater, não Boa, Luquinha Jogando muito Boa, caixa d'água Bolão Mais um, mais um Isso Tira daí, tira daí Agora, Davi Agora, Davi Isso Boa, Davi É as torridinhas, meu caralho Saiu Boa, Davi Isso Pode dar no Luquinha Confia nele Solta, pernilongo Vocês dois aí, cara Ô, Luquinha Na área Que bolão Faz, pernilongo Faz, pernilongo Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Levanta Não, pode curtir chuteira Não, vai chuteira Que Luquinha Tá horrível Agora, pernilongo Tem que roubar na frente Agora, Luquinha Mais um Ah Bate, bate No gol Tá bom Esse aí, Davi Vai bater Comunica com o cara Excelente Tem que comunicar Tá bom Só tem que acertar o chute Isso Solta lá Solta lá, pernilongo Rápido Porra Fechada Vamos, Luquinha Vamos, Luquinha Vamos, Luquinha Desiste não, Luquinha Tá bom Olha o boot do Luquinha Chuteira não faz jogador não Boa, agora, Luquinha Vai dito, vai dito Pode levar Aí Boa Boa, agora, Luquinha Vai dito, vai dito Pode levar Aí Boa Vamos Calma aí, tio Amarrar Achei que você não ia amarrar O seu Segura Ô, Juiz Ô, Juiz Você tem que apitar Essa saída aí Boa, pernilongo Vai Pô, pernilongo Pô, pernilongo Fez o segundo gol Rola pra trás Rola pra trás, pernilongo Começa, começa no caixa Começa, cara Começa, Davi Isso Vai rodando o jogo Vai rodando o jogo Faz a bola girar Boa, Tairone Olha aí, olha aí Pode dar esse espaço não, cara Pô, caixa d'água Olha aqui Olha aqui, Luquinha Pegada aqui, mano Atrás, começa, cara Começa no caixa No caixa tem Movimenta, pernilongo Nossa Dá do lado, dá do lado, Davi Excelente Mais um, pernilongo Tem que fazer, pernilongo Tá bom, tá bom Chega de ladrão Chega de ladrão Sem dar espaço Aperta na frente Faz errar, cara Vai deixar Boa, Davi Boa Vamos, vamos, pernilongo Bota o pé, pernilongo Isso, isso, isso Tá na área agora É isso aí, mano Tem bola perdida, não Volta, Luquinha Volta, Luquinha Volta, Luquinha O jogo tá aqui, ó Boa, Tairone Lança, lança Domina Domina a bola É difícil também Isso, pessoal faz Tem que dominar Lá no caixa d'água Olha lá, já Olha lá, do outro lado Bolão Bolão Boa, boa, caixa d'água Valeu, valeu, valeu Vamos embora Mesma intensidade Mesma pegada Olha lá, Luquinha Olha lá, Luquinha Lá do outro lado, lá Aí, aí Errou, errou, errou Vamos, vamos, vamos Arrista Arrista Bolão Tá bom, tá bom Volta, volta, volta Olha a área Olha pra área Solta, Davi Solta aí, Davi Sem brincar e atrás Ah, Pernilongo Não pode errar aí, Pernilongo Caraca, cara Tira daí Bolão Vai embora Volta, volta, volta Volta, volta, Luquinha Faz a do Davi Agora tem que voltar, Luquinha Tem que voltar Volta, volta, volta Faça do Davi Agora tem que voltar Tem que voltar Tem que chegar lá e fazer Ai, solta aí Davi Ai, solta aí Davi Você vai ficar brigando mesmo Pelo amor de Deus, cara Vem, Diba, você é Priscila Vem, vem Aí, vem, vem um pouquinho, Pernilão Vem, Davi, um pouquinho Lá atrás Vem, Davi, um pouquinho, Davi Vambora, vambora É Tem que soltar, Luquinha Um, dois Ô, Diba, você viu que o Pernilão Que tava fazendo, né Tocar rápido, filho No meio, no meio, Luquinha Isso Não perde aí, não perde aí Bolão Olha pra trás Olha pro lado Olha o Luquinha lá do outro lado Sozinho Firme, Diba Tem que acertar aí, Diba Vambora Acerta aí, Priscila Olha o Luquinha, olha o Luquinha Rápido, rápido Tá bom, tá bom, tá bom As costas, Priscila Cuidado aí, cuidado aí Vamos, Diba De primeira Vamos, Diba Ligado, Diba Cuidado aí Pô, que espaço Que forma Pô Pegou nele, mano Aí, Priscila Ligado Vamos, Tairone Ó o Diba, ó o Diba, ó o Diba Cuidado aí Solta no meio, solta no meio Solta no meio Firme, Diba Firme, cara Do outro lado Ligada, Priscila Ligada Ó o Diba, ó o Diba Bolão Calma aí Calma aí, calma aí Esse aqui é nosso mesmo Esse aqui é o nosso Bate Agora, Dibo Bate Agora, Dibo Vamos, Priscila Vamos, Priscila Faz a dele Cobre, cobre Boa, Cachada Aqui, aponta Boa, Priscila Ah Boa, Dibo Valeu Vamos, vamos, vamos Tá bom, tá bom Mano, ligado aqui A marcação, cara Aí, aí Seu aí, ó Chega nele Chega nele Chega em cima Em cima, em cima As costas aqui Boa, Tayroni Rápido, Tayroni Essa saída tem que ser mais rápida Isso Calma, vem, Dibo Aqui Bolão Aqui na área, Dibo Para, firme, Dibo Agora O gol Bolaço Bolão Bolão O que na área, Dibo Para, firme, Dibo Agora O gol Bolaço Caral, o moleque é bravo, rapaziada Tá salvando o palácio É isso que você tem que carregar, mano É isso que o camisa 10 faz, porra Vambora Não, mas não importa, filho Vambora Aí, ó Isso, Luquinha Marcação em cima Volta, Dibo Apertando na frente Isso Isso, Dibo Eu escantei, gente Cuidado aí Calma, calma, calma Calma, calma Bolão Agora, Caixa Volta, volta Volta, volta Volta Boa Boa, Dibo Vamos, Tarone Boa Tira daí Ah Era o Dibo Aqui, Dibo Aqui, Dibo Isso, olha aí Vamos pegar essa bola Olha as costas, Dibo Ligado no jogo, cara Olha aqui Aí, aí Olha aí Tarone, Tarone, Tarone Rápido Olha o Luquinha Trabalha com ele Aí, aí Ligado Isso, atrás, atrás Começa aí, só meio Meio, caixa d'água Meio, meio Aparece lá, Luquinha Encontra lá com ela Olha o ladrão Ladrão Ah Boa, boa Vamos, Dibo Ligado, Dibo Vambora, Dibo Aí Calma, calma Vamos, Dibo Vamos, Dibo Primeiro tempo, já? 15 Pode dar 20, então, mano Ô, Fred 15 ou 20 minutos? Se for 15 Deixa 20, mano O jogo tá bom Não, Dibo Tá bom Eu quero dar o Madri Barcelona Se eu tô aqui Quem é o Madri Vai ser o perseguição Ai, tem início, viu Vamos, Dibo Não, então, dá uns minutos Já cresce, então Quantos minutos vai dar a cresce? Vamos ver Quando já é, vai, vai, vai Começa de novo Vai começando Vai de ano No gol, no gol Vamos, Priscila Dá opção no meio, Luquinha Isso Isso, Dibo Solta lá, solta lá Vamos, vamos, vamos Que a senhora tá aí Cuidado aí, cuidado aí, cara Caralho, mano Que contratação, troca Dia 2, você tem que dizer o cajadá O moleque é pico, né? Fala pra ele Escolha pro caixão Agora, deixa bater, não Olha aí, ninguém na área Marcando Só o cajadá que tá marcando aí atrás, rapaz Vamos ajudar, oi Agora, Luquinha Boa, Dibo Excelente Bem demais, é isso Deu, Lai As costas aqui, ó Faz o gol, Luquinha Faz o gol, Luquinha Ah Pra trás, Luquinha Tá bom, tá bom Valeu, rapaziada Valeu, cajadá Valeu Jogando muito, mano Salvando, valeu Ei, vem, 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 Luquinha Vem, vem, vem Valeu, Taro Valeu, valeu, valeu Jogando muito Valeu, Dibo Excelente, mano 15 com a Cresce Ô, vem, vem, vem Quem não jogou aqui, ó Descansa Não, 15 com a Cresce Ô, manda a bola aí, Tayron Vem, Gabigol, aqui Voltar com o Gabigol agora Cachadá Passar uma experiência Pra ele aí, mano É, eu vou te jogar Pra nós, mano Você que você acha aí, Cachadá Estrear no Palácio, mano Vai Vamos, né, mano Sub-13 vai ter, mano Se você quiser jogar Pra nós, gente É isso É isso Eu amassei o José O cara gosta Ô, vambora, Gabigol Confiança, Gabigol Confiança, mano Vambora Você atrás aí Quebrando tudo Ô, mascote Na esquerda agora, lá Ô, Priscila Confiança, mano Entendeu? Confiança Faz as coisas mais confiante Igual você te errar no lateral Ele fica suave, mano Fica tranquilo Entendeu? Vambora Teve oportunidade de bater? Bate no gol Fora tocar a bola? Levanta a cabeça Toma a melhor decisão Se eu tiver mais pra lá Eu posso cortar e bater? Oi? Se não tiver marcador aqui? É, pode, pô Ou você bate cruzado Você trouxer Vai cair na esquerda Você que sabe, pô É, depois vai voltar O time começou Deixar um tempo aí Mais um tempo aí Ô, raça, hein Raça Ô, Iago Raça, mano Raça, filho Entendeu, mascote? Vambora, filho Ô, Gabigol Aí, filho Atrás é seu, filho Aí, já sai pegando Sai pegando A chuteira tá grande Mas só que ela tá firmando Vamos dar moral pros caras aí, rapaziada Vamos ajudar isso aí As tetragras aqui Tá firmando Por isso que não tá saindo Calma, calma, calma Aqui Aí Vamos marcar Vamos marcar agora Aperta, Iago Na frente Pressiona aí, ó Isso, Priscila Isso Mais um Mais um Vamos, Gabigol Sua, mascote Fecha, fecha ele Olha aí, rapaziada Não pode deixar bater assim O lado do Gabigol Pelo meio não, cara Do lado, Iago Solta Solta, cara Tá segurando muito Pô, Tarone Mascote, Tarone Pô, Tarone Tá jogando rápido Olha o jogo Olha o jogo Não perde aí Solta aí Solta aí Do lado, Gabigol Tira daí, Gabigol Isso Solta agora Isso, Gabigol Traz, mascote Corredor, mascote Do outro lado Do outro lado Do outro lado Escola, escola, Iago Escola pra ele, cara Pensa rápido Pô, vou ter que colocar outro pivô, mano Vem, Pernilongo Vem, Pernilongo Iago tá conseguindo jogar de pivô Rápido, Tarone Vira tudo, vira tudo Pensa, Priscila Pensa, pensa, hein Firme Olha aí, vai tomar um empate, mano Tem que voltar com o time mesmo, velho Olha o mascote Traz, mascote Vamos criar um Ah, meu Deus Vambora Aperta, aperta, Iago Boa, Gabigol Tira essa bola Boa, Gabigol Aperta, Iago Tá olhando, cara Isso, vamos, Priscila Bota o P Olha só Olha só É Deus que tá tirando o gol Vamos pra frente Leva Ô, não Ô, Tarone Calma, cara Tá, Tarone Quebra essa bola pra frente, mano Não dá pra sair jogando, não Vira tudo Traz, Gabigol Traz Chama, não lava a fumaça Ah Calma, calma Vambora, vambora Jogo tá quente, rapaziada Boa, Gabigol Gabigol, deixa passar É isso, Gabigol Pode bater nas crianças Tem que bater nisso também Atenção, sai, Iago Sai marcando na frente Aí, ó Olha aqui sozinho na área, velho Ô, vem caixa d'água Vou ter que voltar com o time Vem, Davi Vem, Davi Vem, Davi Calma, espera o último ataque Vão, Tarone Espera a bola sair Quebra pra frente, vai, Iago Vai, vai Bolão Bolão, vamos, mascote Pra área Olha pra trás Faz mascote de dentro pro gol Ah Calma, espera um pouquinho Mas já fica aí o time aí Fica aí o time aí É o mesmo time que começou No gol, no gol, no gol Boa É, o mascote tá bem Atenta, Priscila Aí eu coloco o Davi no lugar do Arthur E o caixa d'água no lugar da Priscila Não, o Arthur tá bem, mano Então eu coloco o caixa d'água no lugar da Priscila Então, é, vai sair Ô, Gabigol, aí não, Gabigol Tira daí, cara Isso aí, para, vem Branca o bola, branca o bola Vem, Priscila, um pouquinho Vem, ó Tá bom, tá bom, valeu, valeu Vem, 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 ó, Iago Vem Vai, Luquim Na frente, valeu Vai, Luquim Dá pra lá, vai, pra lá Pode Já troca o teu atendido Você vai trocar mais? Não, depois, depois continua, vai Depois vai, Vim, Vim Opa Olá, Elay Ele não deu não, filho Ele não deu não, ué Segue Caralho, Deus que tá tirando o gol, mano Você é doido Calma, Tarunio Agora, Caixa Tem Isso, Caixa Tem Ó, Luquinha Ó, Luquinha Vão, Luquinha, vão, Luquinha Atrás, começa atrás, Luquinha Começa isso, isso Vai girando Almei, 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 Gabigol Calma, Luquinha, Luquinha É isso, Gabigol Tá bem Vira, Luquinha Ó, Caixa Tem, Luquinha Bolão Pra trás de novo Chega, Luquinha Pra trás, Caixa Tem Ah Pode dar nele Ó, do outro lado, Luquinha Gira no mascote, Caixa Tem Boa Um, dois, um, dois, coelho Ai Ai, vamos, vamos Recupera, Caixa Tem Isso Faz igual pipoca Bota pra pular, filho Agora, Luquinha Boa, boa Caixa Tem Minha nova bota pra pular Ó, Gabigol Olha a área, cara Só acho que ele não tocou Que isso, hein Vamos se ligar O Gabigol ligado, cara Ó, Luquinha Atenta aí Solta, solta Boa, mascote Ó, Luquinha Agora, Luquinha Olha pra área que tem Pra área Bolão Agora, mascote Boa, mascote Solta, solta Boa, mascote Ó, Luquinha 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 Agora, Luquinha Olha pra área que tem Pra área Bolão Agora, mascote Boa, mascote Valeu Boa Calma, Gabigol Você vai enforcar o cara Aí, mano Ó, Juiz Valeu Que lá, Juiz Calma, Gabigol Você vai enforcar o cara Aí, mano Ó, Juiz Valeu Que lá, Juiz Que isso, Lai? Ó, não viaja não, mano Os caras Os caras Estavam comemorando, cara Ó, o cara Pira muito, mané Pô, tá brincando, mano Ó, o caixa chegando Caixa d'água Boa, Gabigol Boa, Colossine Pega, aí, aí Pegou, pegou Vamos, vamos aqui Para, não Para, não Para, não Em cima, Gabigol Boa, Gabigol Foi nada, Lai Ombro, fi Ombro Ô, Gabigol Bem demais, mané Começa, começa no caixa Bolão Vamos, Luquinha Vamos, Luquinha Aí que você pega a casca, fi Agora, agora Isso Vai dentro, vai dentro Vamos, mascote Aqui, mascote Isso, mascote Bem demais Ó, Luquinha na conta Boa, Gabigol Capricha aí, cara Só você caprichar, mano Porra Ai, passou, Luquinha Ei, ei, ei Já foi, Lai Ei, Luquinha Ei, calma aí, Luquinha Caixa tem, Luquinha Ei, para o tempo Fecha lá, fecha o foguete Fecha aqui, Luquinha Tem parado Tira daí, Gabigol Sai, Tayron Tá bom, tá bom Ó, na próxima Calma, calma, Gabigol Não faz doideira Isso, calma, Gabigol Pô, caixa de novo No caixa tem É, vira, 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 vira Mascote Tá aberto, Luquinha Ô, Luquinha Dá a culpa Isso, Luquinha Isso aí, ó Na área, Luquinha Nossa Era na área, Luquinha Tá bom Vamos, mascote Ô, Tayron Boa, Tayron Olha o jogo Abre, Luquinha Um, dois Nossa Tá na área, mascote Soltou no caixa Agora experimenta Foguete pro gol Boa Aí vai que vai sair deles Aí, aí, aí Ô, moleque Joga demais, mano Você é doido Ô, futebol é fácil Pros caras desses, né, mano Olha lá O cara tem altura Tem força Sabe jogar Vamos, Gabigol Embaixo Ô, mas você sacanagem Calera Quatro a três agora Vou voltar com o Davi Depois Não, mano Davi vai atrás Ele O caixa d'água De novo Vai ter que ir O mascote tá bem, né Ô, pio O mascote tá bem mesmo Mascote tá bem mesmo Bolato, Luquinha Ah, tem que fazer, Luquinha Saiu não Saiu não Saiu não, filho Ô, lá, a senhora tá batendo A trava da chuteira Do calato e canivete Ô, 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 Tarone A trava da chuteira Do calato e canivete Ô, ô, Tarone Foi gol Vem, Davi Vem, Davi Vem, Gabigol Vou um pouquinho Depois você volta Ô, Davi Ô, Davi Lembra uma coisa Que ele aqui tá fazendo, tá Ô, Davi Pegando atrás aí Vai até quando? Já é Os caras virou Cinco a quatro Ô, Luquinha Finalizar, Luquinha Bora, Davi Pra cima, Davi Bora, mascote Bora, mascote Vira o jogo Vira o jogo Vem, virando Vem, virando Aqui, ó, Luquinha Ô, Arthur Mano, desce, mano O cara me jogou no chão Ele falou Não fez nada Fugou, Luquinha Volta, volta, volta Volta, Davi Olha pra área, Davi O Luquinha na área Abre, Luquinha Dá opção Dá opção Ah, Davi Ó, Davi Ó, Davi Ó, Lai Ele caiu, Lai Ele caiu, mano Tá bom, não Já é Pega ele, pega ele Aí, mano Tá saindo água, mano Tá só fugindo Só bebe foda-a-a-a-a-a Vem, vai lá, vai lá Vem, vai lá, vai lá Vem, vai lá, vai lá Tem água aí Vem, vai pra fora da quadra, Luquinha Vem, vai lá, Luquinha Isso que legal Ó, ó, ó Cê tá lá 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 Cês viraram, né Pô, mas saquegou Não era pra valer, mano É com o Lai O Lai é espertão, mano É o juiz, mano Não, tá tão, mano Cê é espertão, mano Ela tava comemorando Cê quer ver o cartão? Não, o Lai já parou de esmungar já, mano Então o cartão pra quê, Luquinha? Meu foi em Verona Tava comemorando 5x4, né 5x4, os caras viram, né É 2x4 Ô, Lai tá viajando, mano Não pode não, mano A senhora combinou calçado Mano, dá só um gás no finalzinho Cê tá bem, mano Na hora que cê esquenta o corpo, filho Não tem essa Ai, ai, Luquinha Chega de ladrão, cara Ai, ai, Luquinha Chega de ladrão, cara Vem, mascote Um pouquinho, mascote Vai, Gabigol Volta Vou marcar mais Sai, sai, Davi Davi, sai pra frente um pouco Volta, Gabigol Atrás, atrás, cara Chuta Pô, agora foi foda, mano Vocês Olá, olá Olá, vamos apitar isso daí, cara Olá, vamos apitar isso daí, cara Vamos caixa, vamos caixa Vamos o quê? Vamos o quê? Boa, Tayroni Sai, sai aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui, aqui, Tayroni Vem, vira o jogo Vira o jogo Vira o jogo Vira o jogo aqui, Davi Vira o jogo aqui, ó Aqui, Davi Ah, Davi Vem, pernilongo O Davi depois, hein Leva, 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 leva Na frente, na frente Não, com a bola, sai de novo Ei, nossa bola Branco, boa Isso, isso Vamos ter que achar o gol agora Que paciência Eu vou dar mais uma trecha Eu vou dar quase dez Os caras não fazem o gol Ô, Davi Ei, nossa Ei, Davi Ô, pega a bola, Gabigol Os caras vão fazer isso mesmo, mano Pega a bola, cara Parece que eu jogava o quê? Isso Movimentando Pra frente, pra frente Sai pra frente Sai essa bola pra frente Olha o jogo, Gabigol Ei, não, cara Vamos, Davi Então, guys Aqui, as costas aí Boa, Gabigol Vamos, traz Traz o ladrão chegando Foi gol, não? Não, foi gol Aperta isso Nossa É, de quem é juiz? Aí, aí, aí Esse é um baratinho Aí, é bom Vamos, Davi Vamos, Davi Sem medo, Davi Olha pra trás Vai girando Vai girando Para, Davi Ah Perdendo Seis a quatro Ih Os caras não tem chute forte Tem que colocar Vamos baixar o gol, rapaziada Vamos baixar o gol Ele vai baixar a cabeça Vamos baixar Sai um bocadinho Caixa d'água Que você chutar, mano Sai, sai, sai Vira, vira, Penilongo Ô, Penilongo Capricha, cara Que isso, Penilongo? Caralho, mano Aí, Penilongo Coloca o caixa d'água na frente Davi atrás Sai, brava Já tá na frente Para, tá os dois na frente lá Tá bom, tá bom Ele já dá um porradão lá na frente lá mesmo É mesmo O Gabigol tá vinte e primeiro também Na frente, Penilongo Tem que fazer, Davi Olha, agora Ô, Gabigol Que isso, cara Você tá brincando, Gabigol Não é possível, cara Mano, você tá achando que o palácio é o quê, rapaz? Pra você errar um gol desse, mano Pô, o cara não tem respeito Olha lá o Penilongo, cara Pelo amor de Deus, mano Você tem que perder mesmo, rapaz Vem, 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 Gabigol Vem Vai de baixo Deixa o Divo um pouquinho Depois você volta Depois você volta Ó, Davi, volta pra... Mano, você tá brincando, mano Você tá achando que o palácio é brincadeira, rapaz Tá brincando, não é possível, mano Que isso lá, parou? Pera aí, o cara ali Cansou lá, ó Volta a sete Olha lá Vamos, Penilongo Solta, agora, tem que fazer agora Solta, agora, tem que fazer agora Aí, ó Aí, é difícil Vamos, porra Vamos, caralho Agora, Davi, mais um agora Agora, Davi, mais um agora Agora, agora, Pelilongo Não, isso aqui é palácio, porra Agora Agora Agora, Pelilongo Ai, ai, sai marcando, calma, calma Vou voltar com você, calma, calma Vamos apertar Ô, Tayroni Tira daí Ô, Tayroni Tira daí Boa, caixa d'água Caralho, o jogo tá esquentando mesmo, filho Vai ser o C, mesmo, na frente Oi, Penilongo Coloca o mascote também Não, calma, calma Não, todo mundo vai, né O C, mascote, na frente Ô, Davi, bem demais Sete a Passar perdendo Ou empatou Empatou, sete a sete Falta mais, tropa Falta mais, tropa Sai, Pelilongo Vai pra frente Tá bem na frente Ô, Tayroni Ô, Tayroni Na hora certa Tira daí, Dibo Vira, Pelilongo Vira Agora, Davi Crava, mulher Crava Faz, faz, Pelilongo Ah, Pelilongo Tem que fazer, cara Ah, Pelilongo Pô, chega chutando de dedo De qualquer jeito Bota a bola pra dentro da rede, mano Você não quer comemorar gol, não? Pô, vão dar a vida, cara Eu, velho De qualquer jeito, filho Agora você é a bola entrar pra dentro do gol, rapaz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Solta na cobra Lava o fumaça Agora aperta Aperta, Davi Agora, Pelilongo Faz Rola no caixa tem Agora, Caixa Ó, Dibo, ó, Dibo, ó, Dibo Vamos, Dibo Vamos, Pelilongo Vamos, que eles cansaram Vamos, que eles cansaram O gol, Dibo Cara, que jogaço, mano Que jogaço, filho Boa, boa, boa Ô, não entra dentro da quadra Não entra dentro da quadra, filho Juiz já avisou, já Fugou, Dibo Ah, tem espaço Chuta, Dibo Vamos, Dibo Quem que é, Lai? Vermelho, pô As costas, Davi As costas aqui, Davi Ei, ei Ei, 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 Tarone Ei, Tarone Desse lado aqui Vamos, vamos, Pelilongo Rápido, rápido Vocês dois jogando Queima pro gol Isso, tem espaço chuta Tem espaço chuta Mas acerta o gol, mano Tem que acertar o gol Vamos, Dibo Vamos ligar, Dibo Boa, boa Calma, calma Aqui, aqui, aqui Aqui mesmo Isso Vem, Dibo Encosta pra jogar lá Do outro lado, Davi Davi Pra trás Pra trás, Davi Pra trás, Davi Olha o jogo O gol de dedo De dedo Isso, mas acerta o gol As costas Boa, Tarone Agora, Davi Olha o Pelilongo Na área, Davi Olha pra área Acerta aí, cara Vamos, Pelilongo Caixa tem Arrisca A área, a área, a área A área, Davi Ô, Davi Pra área, cara Ô, Dibo Vamos, Dibo Espera aí Tênis aí, tênis aí, Dibo Vem um pouquinho, Dibo Vem um pouquinho Vem um pouquinho Vai, vai, vai Pega aí Pega aí Valeu, valeu, Dibo Vem, Dibi É isso Volta agora, Davi Volta agora Aperta, Pelilongo Aperta Boa, caixa d'água Boa Ei, as costas, Davi Vamos, Pelilongo Vamos que o gol vai sair Boa, Davi Agora, Luquinha Calma, calma Soltar, Luquinha Arrisca, arrisca, arrisca Isso Boa, boa Dominou Se tiver espaço Vamos arriscar, rapaziada Vamos que o jogo tá acabando Vamos achar o gol Lá na frente, Tarone Bolão Vira tudo, Luquinha Vira, vira, vira Bolão Calma, Davi Faz um dois Faz um dois Pelilongo Faz um dois com ele, cara Aí, não Demora não, viado Mais rápido, Davi Olha, o caixa d'água O caixa d'água Olha, olha, olha Solta rápido, Davi Rapidinho Na área, Pelilongo Solta Faz, faz Atrás, atrás Por caixa d'água Faz de dedo, Luquinha Faz, Pelilongo Tem que fazer Aê Luquinha Faz, Pelilongo Tem que fazer Aê Valeu Caralho Valeu Ele avisou Cobrou assim Ainda, cara Cartão Ah, tá rolando Igualzinho Ele falou, fi Sai daí, Gabigão Vai falar Por isso Ele tá tomando amarelo O Gabigão O Gabigão Não tá nem jogando Ele tá tomando amarelo O que é isso Olha, ele entra Tudo dá quase Davi, Davi Calma, calma Calma, Davi Toca a bola, cara Vamos tocar a bola agora Deixa eu colocar o mascote de novo Mais alguém Vem mascote Mascote Não, mas espera Espera um pouquinho Vamos esperar Viramos, fi Acabando Olha pra trás, Pelilongo Pelilongo Sério, Pelilongo Olha aí Boa, Tarone Mais um, Tarone Boa, Tarone Pega, Luquinha Pega aí É seu Vamos, raça Boa, Davi Continua Continua Sem parar, fi Agora Pegou, pegou, pegou Isso Isso Tá bom Para lá, lá, lá Não Olha só, rapaz Olha, Davi, Tarone Olha, Davi, Tarone Tá bom Calma, calma Se não tiver espaço Firme, firme Solta, Pelilongo Na área Na área Confirmar aí Olha, ladrão Aí não Parou, Lai Foi nada Foi nada Foi nada Foi nada Foi nada Chegou Tu não colocou Tá bom, mano Agora a gente tem que segurar Pegar uma porta Pega água e bebe água, caixa d'água Bebe água, mano Bebe água, Luquinha Aí, sai um pouquinho Caixa d'água sem água Caixa d'água sem água Calma, me arrumaram água ali Calma, me arrumaram água ali Vem cá, o time aqui Vem cá, vem cá Mano, tem que voltar Entendeu, Davi Você fica de olho E você aqui, mano Dominou aqui Vê mais rápido, mano A gente tá demorando um pouquinho pra decidir Mas você tá bem pra caralho Vamos Vamos, vamos, caixa d'água Vamos, vamos É, Pernilongo, centralizado Pernilongo, chegou Chuta, filho Chuta Vai, rápido Decide Decide, Pernilongo Solta, Davi Vamos, Pernilongo Cara, tem que pôr um time mais Calma, Pernilongo Bolão, Luquinha, faz Ah Pra trás, Davi Ah, meu Deus Volta, Davi Volta, tem que voltar, cara Olha as costas aqui Ele vai dar aqui Ele vai dar aqui Sai, Pernilongo Sai, Pernilongo Olha só Viu, Davi Quando você for, mano Você vai E fica mais recuado Então, mano Porque tá perigoso agora Solta aqui mesmo Calma, Pernilongo Olha o jogo Olha o jogo, cara Bolão Ah Tá bom Vambora, vambora Vambora Vambora, bem demais Vira lá, vira lá Bolão Ah Vem, vem, Davi Um pouquinho, tá cansado Vai, mascota Valeu Aqui, marcando aqui com ele Domino, domino Solta Vamos, mascote Vem, Gabigol Calma, espia Espia o cara cansar um pouquinho Quem cansar? Não, Pernilongo Vai pra fora Pega, cara Deixa ele bater, não Boa, acabou, Lá Aí, porra Vamos Valeu Vamos Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem todo mundo aqui Vem todo mundo aqui Vem, Moisés Cheguei É, mano Vem cá Vem que chega Cumprimentar os caras aqui Rapaziada Valeu, valeu, valeu Vem, mano Jogaram muito Foi mal porque é coisa Valeu, valeu Vem, Gabigol Vem, Gabigol Vem cá Vem o time aqui, Gabigol Vem, chega aí Vem, vem Oi, Tarona, ei, Tarona Tarona, vem, Tarona Vem, Tarona Vamos, rapaziada O que que eu Calma aí, calma Mãe, o que que é importante pro time Hoje Igual o que que tava acontecendo Que a gente tava perdendo Nós tava tomando massacre, meu Nós tava tomando goleado Isso não pode acontecer Agora a vitória A derrota, mano É um acaso Pode acontecer vitória Pode acontecer derrota Mas o que que é importante, mano A gente ter um time competitivo Entendeu, rapaziada Vocês viram? O dia que aconteceu A gente ter saído daqui Com a derrota, mano Porque o time dos caras Também jogaram muito Mas a gente saiu com a vitória Mas o que que é importante A gente competir, mano Tá ali os 90 Os 90 O tempo todo Os 40 minutos Competindo, mano Jogando junto Jogando igual E foi isso que a gente fez hoje Então parabéns pra todo mundo, mano O time inteiro A gente teve erro A gente teve Mas a gente também teve muito acerto, rapaziada Teve pessoa que tipo assim Entrou no jogo dando raça A gente teve erro Teve acerto Igual eu falei E mano Todo mundo foi importante aqui, galera Levantar a cabeça Ver todo mundo aqui Saindo de cabeça erguida Entendeu, rapaziada Vamos continuar treinando firme Todo mundo aqui tem chance no time Até os que não foram relacionados, mano Entendeu, vai ter chance também Então, mano Agradecer o Caixa d'Agua que veio E ajudou muita gente hoje Agradecer a todo mundo aí, rapaziada Todo mundo que veio aqui Que ajudou a gente E é isso, tropa Continuar treinando E como eu falei, mano A vitória, a derrota É um acaso Mas o importante, mano É a gente competir A gente tem a raça Que a gente teve hoje aqui, mano Pernilongo Deu a volta por cima, rapaziada Entendeu No último jogo, mano Foi criticado Hoje ele voltou Fez um gol Mas ele sabe, mano Tem que continuar melhorando Entendeu Fez dois gols Entendeu, Luquinha, rapaziada Pegando experiência aí O moleque de 2013 Força ele para esse jogo E ele deu a vida dele Isso aí é bom para ele, mano Igual ele está com o objetivo De querer ir para fora Querer jogar É no jogo desse Que ele vai pegar a casca, mano É na dividida dessa aqui Que ele vai aprender A não desistir do lance Entendeu O Tayroni, mano Valeu, um gigante no gol aí O menor mesmo Com o Luquinha jogando aí Com o tênis Introvisado, rapaziada Pelo outro dia Trago ele para o jogo Mas de última hora Eu decidi colocar ele para jogar Então, vamos embora, rapaziada E o Lyman, apesar que ele é do nosso time Ele apitou na moral, galera Entendeu Ele não vacalhou Mas ele vai estar aqui com a gente agora No grupo de guerra Então, primeiramente, galera Chegar em casa e agradecer a Deus Porque é mais um jogo que a gente terminou Que a gente conseguiu Sem ter nenhum lesionado Primeiramente O mais importante é isso Todo mundo sair daqui inteiro E depois a vitória que a gente ganhou E a competição, mano Conseguimos um time competitivo hoje Graças a Deus Então, vamos embora Pai, nós que estamos no céu Santificado seja o nosso nome Venha a nós, nosso rei Seja feito a nossa vontade Assina a terra como o céu O pedaço que ela é de Israel Sem mais nossa confiança Assim como nós, pedaço que ela é de Israel Assim como nós, pedaço que ela é de Israel Não rejeita a fé da ação Vai livrar do mal, amém A Maria é cheia de graça e do povo Meditação das mulheres Meditação das mulheres Meditação das mulheres E rapaziada, todos que estavam presentes aqui, mano Quem estava assistindo também Presenciou que foi um jogaço, mano Jogaço, jogaço, jogaço É o que eu falo do meu time, mano Isso que eu quero ver, mano Não importa A gente ganha a lote, a gente quer ganhar Mas também se perder num jogo desse, mano Que ele sai sempre de cabeça erguida, mano O time do Cascavel sai de cabeça erguida Porque os caras fez um jogo pegado demais, rapaziada E a vitória é um detalhe Igual o Manchester City e o Almadris Vocês viram? É os dois times jogando muito Foi pros pênaltis ali, mano É um jogo de sorte Entendeu, rapaziada? Então isso que eu quero pro Palácio hoje, mano A competição Entendeu, rapaziada? É isso que a gente precisa Competição, ter um time competitivo Vai ter um campeonato sub-13 Que eu estou montando o time aí Por isso que eu trouxe o caixa d'água, mano Comentei o que vocês acharam do futebol dele, rapaziada E vai ter esse campeonato, mano Que se o time do Cascavel quiser também Eles vão estar presente E vai ter uma Copa e Telo Produções aí E tá aqui também, mano Camisa 10 deles aqui, ó Freitas é o Pires, rapaziada A moleque joga muito, entendeu? Você é 2010? Sou Então, se você quiser jogar o campeonatinho Trazer seu time Vai ser no Caí O Copa e Telo Produções Menor destaque também, tá, rapaziada? Gostei de ver, joga muito Camisa 10 Buscando o jogo o tempo inteiro Só tá cansando rápido, né, mano? Pô, mano Nosso time não tinha reserva Não tinha muita casa Os caras faziam físico Se você conseguir manter, mano Moleque é pica, rapaz Nunca tinha visto ele jogar Parabéns, hein, mano É isso, troca Então é isso Deixa o like no vídeo Segue o Instagram dos caras aí Cascavel Que deram a moral pra nós Nesse amistoso Fizeram um jogo Um jogaço, mano Esse aqui foi um jogo histórico Palácio das Artes contra Cascavel E é isso, mano Tô orgulhoso demais do Palácio Orgulhoso demais dessa partida Tamo junto Valeu